Tem 16 processos, 48.500, 49.31, 2012, 2014. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Piauí em face do alto de infração 1023 de 2013 da SFE, que trata da fiscalização dos indicadores de continuidade dos níveis de tensão nas medições amostrais da concessionária referente ao ano de 2011. Diretor Lator, doutor André Peptoni. Trata-se de recurso administrativo interposto pela CEPISA contra o alto de infração 1023 de 2013, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, que aplicou multa do grupo 3, 1, 3 e 4, no total de R$ 2.659.000,00, aproximadamente, pelo descumprimento das exposições legais e regulamentares atinentes aos níveis de tensão de atendimento de unidades consumidoras referentes a 2011, obtidos por meio de medição amostral. As não conformidades, sem o hífen, apontadas pela SFE foram N1, descumprimento dos prazos para encaminhar as informações dos indicadores DRP e DRC. N2, realização de medições amostrais em quantidade inferior àquela estabelecida no módulo 8 do PRODIST. N3, realização de medições amostrais em desacordo com o disposto no módulo 8 do PRODIST. N4, descumprimento dos prazos para regularizar a tensão de atendimento de unidades consumidoras. N5, não pagamento de compensações financeiras ao consumidor. Adicionalmente, às não conformidades identificadas, a fiscalização entendeu caracterizado o descumprimento de determinação D1, que dizia o seguinte, a concessionária deverá apresentar a comprovação da regularização da tensão de atendimento das unidades consumidoras, cujos indicadores DRP e DRC foram superiores aos limites estabelecidos pela ANEL. A tabela 1 apresenta o resumo das penalidades. Então, está lá a descrição de cada não conformidade e a penalidade atribuída, sendo que a N2, N3, N4 e N5 foram individualizadas, todas do grupo 3, cada uma com sua penalidade individualizada. Em 3 de setembro de 2013, a CEPISA interpôs o recurso administrativo quanto alto de infração 1.023, no qual requer a conversão da multa em advertência ou a revisão da dosimetria. A concessionária alegou que o descumprimento do PRODIST, no que diz respeito à regularização dos níveis de tensão, decorreu de fatores estruturais e conjunturais, tais como a reduzida quantidade de pontos de suprimento na rede básica e dificuldades econômico-financeiras vivenciadas. Aseverou ainda que os descumprimentos de prazo verificados não foram significativos e que as dificuldades internas estão sendo equacionadas. Em juízo de reconsideração, a superintendência de fiscalização da ANEL manteve a penalidade de multa constante do alto número 1.023, encaminhando o processo à diretoria e ao relatório. Procuradoria que opina pelo não conhecimento do recurso em razão da sua intempestividade. Segundo o artigo 23, inciso 5º da Resolução 63, que aprova os procedimentos para regular a interposição de penalidades da concessionária, permissionária e autorizados, o alto de infração será emitido em duas vias, contendo a indicação de 10 dias para o recolhimento da multa, se for o caso, ou apresentação de recurso. E o artigo 33 da Resolução também determina que o prazo para a interposição de recurso será de 10 dias, descontado o recebimento do alto de infração. Inicialmente, convém observar que o alto de infração nº 1.023 foi recebido pela concessionária em 22 de agosto. Assim, o prazo para a apresentação do recurso teve como marco inicial o dia 23 de agosto, uma sexta-feira, terminando em 2 de setembro, uma segunda-feira. O recurso administrativo da CEPISA foi encaminhado via fax em 2 de setembro às 18 horas e 49 minutos, logo após o término do expediente da ANEL, sendo protocolado o físico na agência em 3 de setembro. Haja vista que os autos processuais devem realizar-se no horário normal de funcionamento da repartição, conclui-se pela intempestividade do recurso apresentado. No passo seguinte, avaliar, então, a questão de legalidade. Aqui eu vou para o parágrafo 14, onde a exposição de motivos para o alto de infração indica os fatos que deram origem à autuação, bem como os fundamentos jurídicos aptos a justificá-los. Observa-se ainda que os argumentos apresentados pela concessionária foram examinados e, quando incapazes de alidir a responsabilidade pelas infrações cometidas, esses foram devidamente apontados, como também se indicou o enquadramento legal e a dosimetria aplicada na determinação da penalidade. Então, no caso, a recorrente tão somente anunciou a adoção de medidas tendentes à regularização de tensão no atendimento de todos os casos medidos, bem como o pagamento de compensações a alguns consumidores, submetidos à tensão inadequada, o que não justifica o afastamento da penalidade. Porém, consta do alto de infração, todos os requisitos determinados pela Resolução 63, quando não estão incorporados textualmente, a clara remissão a seus termos. Enquanto à dosimetria, identifica-se a adequada motivação para todas as multas constantes do alto de infração e os que foram fixados, considerando-se a abrangência e a gravidade. Ressalto, senhores diretores, tão somente à necessidade de correção de ofício da abrangência da multa culminada pelo não cumprimento da determinação D1, que se refere a não apresentar comprovação da regularização da tensão de atendimento à unidade consumidora da constatação C3. Da constatação C3, resultaram a não conformidade N4 e determinação D1. A infração relativa à N4 refere-se à não regularização do nível de tensão em 120 unidades consumidoras do total de 619 da amostra, tendo uma abrangência, então, de 19,39%. E a determinação D1, por sua vez, diz respeito à obrigação imposta à concessionária para que apresente a comprovação da regularização da tensão de atendimento das unidades consumidoras, cujos indicadores DRP e DRC foram superiores aos limites. Para o não cumprimento e não determinação D1, a fiscalização considerou a abrangência em 100%, por se tratar de procedimento da concessionária e não atender à determinação. No caso específico, quer parecer que estipular a abrangência pelo grau de cumprimento de determinação não reflete adequadamente a proporção de regularidade dentro da amostra. Nesse sentido, o critério que enseja a maior aderência ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade consiste em se adotar a mesma abrangência utilizada na não conformidade N4, não regulação do nível de tensão pelo não cumprimento da determinação D1 relativa à regularização determinada pela ANEL. Isso aqui está em linha com o que a Procuradoria suscitou naquele caso que avaliamos pela manhã da AMPA, em que retirei de pauta. Vou até fazer remissão ao parecer da Procuradoria para motivar aqui e deixar mais claro essa interpretação. E a tabela 2, então, apresenta o resultado da penalidade feito esse ajuste na abrangência, ou seja, estou considerando só o universo afetado e não todo o universo da CEPISA, o que reduz a multa para R$ 1.117.314. E como resultado, então, da revisão da dosimetria, tem-se o novo valor da multa, e a análise dos autos infere-se que no cálculo da multa foram valorados todos os dados pertinentes, não deixando de se considerar os argumentos da concessionária. Houve, portanto, imparcialidade na motivação e na fixação da multa administrativa. Fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.0049.31.2012.2014, voto por não conhecer por intempestivo do recurso interposto pela CEPISA e reduzir de ofício, em função da mudança da abrangência na N4, a penalidade mútua aplicada para R$ 1.117.314.50. centavos, é o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por não conhecer, por intempestivo, o recurso interposto pela CEPISA contra o alto de inflação 1023-2013 da SCFE e reduzir de ofício a penalidade de multa aplicada para R$ 1.117.314.00, valores que deveriam ser atualizados no sistema da legislação vigente. Próximo item.